Música Passando aqui para falar sobre o vestibular da Católica As inscrições estão abertas, elas seguem abertas até o dia 16 de outubro Nós estamos oferecendo vagas para o curso de Medicina e para os demais cursos Isso representa um total de vagas oferecidas de 4.645 vagas Distribuídas em 46 cursos Desses cursos, 7 são cursos da modalidade de Ensino à Distância, EAD O valor das inscrições são os seguintes Para o curso de Medicina, R$ 400 Para o curso de Direito, R$ 150 Para os demais cursos, R$ 120 Entretanto, se o candidato estudou em escola pública Ou, havendo estudado em escola particular, o estudou com bolsa de 100% Ele pagará somente R$ 60 Um outro ponto a destacar é que o aluno poderá concorrer aos cursos Exceto ao curso de Medicina usando a nota do ENEM Dos últimos 10 anos, ou seja, de 2013 para cá E ele pode usar a nota do ENEM pagando a taxa de R$ 100 Entretanto, conforme dissemos anteriormente, se esse candidato é vinculado à escola pública Ou estudou em escola particular com bolsa de 100% Ele pagará somente R$ 60 Um ponto a destacar é que os cursos da modalidade EAD Se o candidato preferir usar a nota do ENEM, ele não pagará a sua inscrição As inscrições, elas seguem aberta até o dia 16 do 10 A prova, né, de todos os cursos presenciais, inclusive Medicina Ocorrerá na manhã do domingo, 22 de outubro A prova terá uma duração de 5 horas Vai iniciar às 9 horas e vai ser encerrada às 14 horas O resultado das provas, ele será divulgado até a sexta-feira da semana seguinte E aí então sairá em nosso portal Essas informações como o edital, o quadro de vagas, o manual do candidato E a agenda de todos os eventos estão disponíveis no endereço vestibular.unicap.br Importante destacar, nesse dia, o estudante, ele deverá trazer um documento Que tem a foto, vai ser apresentado no início da prova ao fiscal No piso no qual ele fará a prova É importante que os alunos, nesse dia, possam chegar à universidade Uma hora antes do início da prova Para isso, a universidade já estará aberta a partir das 7 horas da manhã Entretanto, os candidatos somente terão acesso às salas Nas quais eles farão as suas provas a partir das 8 horas da manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.